E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Chama meu friseiro vai Pra apaixonar os corações Vem com o Zé Maquê Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Bebido Mas é baqueiro Original Inscreva-se